Na super hiper mega épica aventura de hoje, nós vamos conhecer o Pennywise, o palhaço dançarino do filme Itchia Coisa. E ele vai acabar devorando, massacrando e matando o Huggy Wuggy bebê e toda a sua família de Huggies. Bora ficar no vídeo até o final pra descobrir essa aventura de super divertida, yes! Eu sou o Pennywise, o palhaço dançarino, e hoje eu vou comer você! E eu vou quebrar todo mundo que aparecer na minha frente! Agora cadê aquele George? Pra eu arrancar o braço dele e comer no esgoto! E botar ele pra flutuar também, já que é carnaval! Vai flutuar também, vai flutuar também, vai flutuar também! Pique, piquezinho nos cria! Me manda, me manda, me manda, toca! Tudo é... Dá, 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 dá pro bicho! Yeah, bebê! Tá, 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 tá! 5, 5, 7, bebê! A nossa tropa rouba tudo... Ai, George! Família Huggy Wuggy nas trevas! Nunca que você me pegue! Vocês estão falando com o palhaço dançarino! Olha minha jogadinha de cria, bando de vagabundo! Toma! Volta aqui, bebê! Toma! Eu vou arrancar o teu braço e te fazer... E te fazer ver o que é bom, seu otário! Você vai aprender a respeitar os seus papais! Toma! Toma! Não, tô com o oito abril! Deu um minuto e meio ainda! Vai ter que render muito, vagabundo! Tá achando o que? Vai, vai! Vou te pegar, vagabundo! Toma! Você não me peguei! Não, meu papai, não! Pronto, agora eu vou fugir! Volta aqui, volta aqui! Não pode fugir! Eu preciso ir atrás desse lazaranto! Não, 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 não! Eu sou a besta! Eu abro a boca e fica gigante, cheio de dentes devorantes e maldito! Tô vindo me pegar aqui! Toma, Rog! Toma! Tá flutuando! Vai flutuar também! Vai flutuar também! Vai flutuar também! Ah! Ah, não! Agora eu fugi de você! Foge nunca! Pique, piquezinho dos cria! Eu vou te matar agora! Toma! Foge, foge, foge! Não vai fugir, não! Não vai fugir, não! Fugir, não! Não! Foge, 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 foge! Foge, foge, foge! Toma! Aqui não! Não me faz! Não faz! Não faz! Não faz! Vai flutuar também! Ah! Te matei! Toma, vai lá sim mesmo! Aqui, toma! Soco supersônico peninístico! Toma! Moe eu! Yes! Pen o quê? Wise! Sim!